Boa noite, estou aqui de volta. Boa noite, estou aqui de volta. Caraca, é muito forte. Se eu conseguir ter prática para desviar dele, pergunto. Caraca, é muito forte. Caraca, é muito forte. Caraca, é muito forte. Seu batalha gente, foi difícil conseguir, foi só a vez, olhando se fez que o jogo é fácil, não tá, se tiver esquiva, vai tomar só o bonito. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E agora você põe naquelas examinas ali na frente. E agora você põe naquelas examinas ali na frente. E agora você põe naquelas examinas ali na frente. Foi assim que eu consegui. Vai. Anda! Vamos lá! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não.